Oi gente, meu nome é Michelle Vidal e no vídeo de hoje é sobre sítio. Então né gente, eu estou aqui no sítio e eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Gente, eu não falei muito bem onde eu estou, só que eu estou no Conde, que estou localizada na Paraíba, e eu estou no lado dos idosos, que ele também é um sítio, entendeu gente, só que ainda vai ser inaugurado. E é isso, beijo. Então gente, aqui, isso daqui é um pé de limão, deixa eu tirar aqui um negócio de efeito. Pronto gente, um pé de limãozinho, olha só. E ali é um pé de coco, aqui tem um monte de pé de coco, tem um monte de pé de limão, acho também. Coco. Olha o tamanho do limão. Olha o pé de coco. Aqui gente, tem uma cerca elétrica para as pessoas entrarem, né, para ninguém não ser doido de pular aqui, né. Eu não sei. Ai, colocou uma cerca elétrica. Aqui é uma igreja, e atrás é o lado dos idosos, ali é os banquinhos, né, as coisas. Aqui já está. Aqui já está. Isso aqui é a entrada, eu acho que saída também, né? Ainda vai, gente, inaugurar, entendeu? Olha o cachorro, olha o cachorro ali, olha o cachorro, meu Deus, o cachorro, cachorro. Olha o cachorro ali, olha o 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 cachorro ali, olha o cachorro ali, olha o cachorro ali, olha o cachorro ali. Olha o cachorro ali, olha o cachorro ali, olha o cachorro ali. 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 Olha o cachorro ali. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto